A gente muda de assunto porque agora nós vamos falar sobre dados preocupantes. Aumentou o número de boletins de ocorrência com denúncias de crimes raciais no Brasil. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos mais que dobraram. Para se ter uma ideia, são em média 32 registros de injúria racial por dia. O primeiro impacto vem noticiando esses casos absurdos de racismo. Mas, apesar do noticiário destacar esses assuntos, especialistas alertam que faltam políticas públicas para coibir os crimes. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Era para ser um momento de alegria na preparação para a festa de 7 anos do filho da Giovana. Mas uma abordagem no caixa na hora de pagar as compras fez a família passar por um momento de dor. A gente foi abordado pelo gerente da loja, falando que viu ele consumindo esse alimento. E eu peguei e falei, não, você está doido? Meu filho nem come isso. Aí meu filho pegou e falou, papai, eu não comi nada. Quando ele falou isso, eu já sabia que o rapaz estava mentindo e que a gente estava passando por preconceito, por racismo ali. Aí eu falei para ele provar isso. Giovana gravou um vídeo de desabafo nas redes sociais e o caso ganhou repercussão em todo o país. A loja tratou o caso como um incidente e afirmou que depois de uma análise detalhada das imagens de segurança, ficou comprovado que o menino não furtou nenhum produto. A mãe procurou a justiça por entender que a situação foi um caso claro de racismo. Aí ele foi lá na sala de câmeras, ele demorou um pouco, não sei onde ele foi. E aí ele voltou pedindo desculpa, falando que se confundiu, que isso não tinha acontecido. E pedindo desculpa, como se a desculpa dele fosse... e a todo momento meu filho falava, eu falei que eu não roubei nada. Meu filho só tem sete anos. Por mim, meu filho não teria passado por isso agora. Eu já vivo isso a minha vida inteira. Este advogado representa a família no caso de racismo. Ele explica que os ataques raciais estão em toda parte. E ele próprio foi vítima de preconceito no fim de setembro, durante um evento em um hotel. Eu fui abordado, simplesmente, no meio de 200 pessoas, sob a justificativa, posteriormente, numa nota, de que eu não estava com crachá. Só que haviam diversas pessoas sem crachá, estávamos em mais de 200 pessoas. E eu fui a única pessoa abordada pelo segurança, no meio de diversas outras. E ainda questionado se eu tinha feito o cadastro e por que eu estava ali naquele momento. Em nota, o Hotel Tivoli informou que a equipe de segurança seguia procedimentos padrões de controle de acesso e que, depois do ocorrido, o advogado voltou ao evento. Mais um episódio que será julgado pela justiça. O número de casos de crimes de racismo disparou no último ano. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, O país saltou de pouco mais de 5 mil casos de racismo para 11.600, mais que o dobro. Em média, 32 casos de racismo cometidos por dia. Quando a gente inclui os dados de injúria racial, essa realidade se torna ainda pior. Em média, três crimes raciais registrados por hora. O jornalismo do SBT vem denunciando esses ataques. Em julho, a Miss São Paulo Mila Vieira sofreu ofensas raciais nas redes sociais após vencer o concurso. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a retirada dos comentários racistas do perfil da modelo no Instagram, bem como a identificação dos IPs dos usuários que fizeram as postagens. Procurada, a meta não quis se pronunciar. Já é 2024 para a gente tratar as pessoas dessa forma, comentários racistas, desnecessário. Em agosto, outro caso foi vivido pelo casal MC Daniel e a influenciadora Lorena Maria. Depois de anunciarem a gravidez pelas redes sociais, as fotos da gestante foram alvo de mensagens discriminatórias. Um aluno. O agressor diz que fez um elogio a ela. Ele foi expulso do local, mas o trauma ficou marcado. Eu fiquei sem reação nenhuma. Ninguém espera aqui do nada. Você está trabalhando, está botando um lixo na lixeira. E uma pessoa vem e pede seu cabelo para limpar um banco. Em julho, um casal argentino foi gravado imitando macacos em uma roda de samba também no Rio. Os gestos preconceituosos são claros. Ambos são investigados pela Delegacia de Crimes Raciais. Casos que parecem se repetir, enquanto a justiça ainda anda a passos lentos para uma solução efetiva. A Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo conta que mesmo com o aumento nos registros de crimes de preconceito, ainda há uma subnotificação em vários estados. As pessoas ainda não acreditam na efetividade dessas leis. E é em razão disso que elas acabam não registrando o projeto de ocorrência. Mas não bastando. As pessoas que sofrem a injúria racial e que sofrem o racismo, elas também não acreditam que elas serão bem recebidas em uma Delegacia de Polícia, por exemplo. Sempre houve uma banalização de racismo no Brasil, que viveu e que vive uma democracia racial. Em razão disso, as pessoas acabam não indo até a Delegacia de Polícia para registrar um boleto de ocorrência. Desde 2013, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo do Brasil. Com isso, a pena varia de dois a cinco anos de prisão, além de multa, e não cabe mais fiança, além de não prescrever. Um passo importante que, para o advogado, precisa de mais avanços. Hoje, essa situação é mais gravosa. E, em tese, deveria as indenizações, os juízes, os magistrados, observarem isso de uma forma um pouco mais profunda. Mas não é o que acontece na prática. Enquanto isso, as vítimas lutam contra os racistas com as armas que têm. A justiça, a lei e o empoderamento. Eu falei que ele é um príncipe, que ele é um príncipe negro. Que essa cor aqui, ó, que ele carrega, é a cor mais linda que tem no mundo. E que Deus só dá essa cor aqui, ó, pra quem é forte. Né, filha? O que que você é? Forte. Porque você é o quê? Você é um príncipe o quê da mamãe? Príncipe negro. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.